Fala amigo da Baixo Titan, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou finalmente trazer o tema que todo mundo me pergunta Por que que a gente não tem revenda em outro lugar? Então bora dar uma olhada Então amigo da Baixo Titan, uma das perguntas que o pessoal mais faz na hora que vai pedir o orçamento da gente É simplesmente qual a nossa localização, né? A gente tá localizado no fim do mundo, pra brincadeiras à parte, né? A gente tá localizado aqui em Manaus, Amazonas Porém, logicamente, por questões de logística, é longe de tudo quanto é canto nesse Brasil Ou seja, pra enviar qualquer coisa de Manaus, se não dá pra ser aérea Ou vai por balsa, ou caminhão vai pegar bala Ou seja, é ruim, entendeu? Com tudo isso a gente tem várias dificuldades E uma das principais dificuldades é Fica caro o frete Fica absurdo o frete pra enviar pra qualquer lugar Só pra vocês terem exemplo, se você quiser comprar uma canoa rabeta E for do Nordeste, do Centro-Oeste É capaz de você pagar o valor da canoa em frete também Entendeu? Ou seja, multiplicar por dois o valor que eu vou lhe passar Ou seja, não adianta a gente ter uns barcos muitas vezes tão bons Com preço justo E o frete atrapalha muitas vezes Mesmo assim, a gente ainda consegue vender bastante pra outros locais no Brasil Mas muita gente me questiona e já faz um bom tempo Por que a gente não abre uma fábrica em outro lugar? Bom, se eu falar pra vocês que abrir uma fábrica em outro lugar Não é a coisa mais difícil, tá? Pra vocês terem ideia Porque, lógico, abrir uma fábrica em outro lugar demanda dinheiro Bastante dinheiro, tá? Pra quem tem ideia, isso aí é vários milhos E tudo bem que a gente não tem isso no momento E mesmo assim, não é o mais complicado Porque aquela famosa frase Se tem dinheiro, dá pra fazer Porém, mesmo não tendo dinheiro A gente tem que olhar outros pontos, né? Porque, logicamente, se você comprar um maquinário de solda Tem onde comprar Se você comprar a chapa, a matéria-prima Logicamente, a gente não compra aqui em Manaus Compre de outros lugares E, logicamente, é mais fácil entregar em qualquer outro canto Além de Manaus, com certeza Então, toda a matéria-prima Todo equipamento, galpão, tudo Logística, pode ser até melhor em outro lugar, com certeza Mas por que a gente não tem interesse em investir? Não tem interesse em entrar Por que a gente não investe em outro lugar? Até porque, claramente, já se notou Muitas pessoas até falam que tem demanda, né? Os nossos barcos são diferentes E esse é o ponto, né? Falar essa realidade pra vocês Nossos barcos são diferentes Por que que acontece? As embarcações Saindo aqui da nossa região amazônica Saindo daqui do Amazonas Do Pará e tudo Elas têm processo de fabricação diferente do nosso, tá? Quando a gente fala que o nosso barco é soldado Não é só o fundo e a lateral Tem muita... Eu acho isso uma propaganda meio errada Falar que o barco é soldado E eu olho a lateral do barco Tá cheio de arrebite, mano Tipo assim Fala que é soldado só o fundo e a lateral, por favor, entendeu? Muita gente pode se sentir lesado por isso Entendeu? Quem não tem conhecimento principalmente Então o barco, diferente dos outros, nosso É totalmente soldado Totalmente Fundo, laterais, perfis, estruturas Tudo que tá lá no barco Tudo que é pra ser soldado É soldado Tudo que dá pra soldar A gente solda Com isso a gente tem uma embarcação Com uma robustez e uma super estrutura Pra outros locais realmente mais avantajada Porém, por exemplo Soldar A máquina de solda O arame de solda Ter os perfis A chapa não é o problema E o que é o problema então, Lucas? Que não dá pra ir pra outro lugar O primeiro ponto é A mão de obra é uma mão de obra artesanal Como assim a mão de obra artesanal? Vai ver vídeo de fabricação de navio De barco gigantesco De milhões De milhões Quase bilhões De reais De dólares Quase É tudo quase uma mão de obra artesanal Logicamente Com o avanço da tecnologia A gente tem alguns avanços Na área de corte Na área de acabamentos internos E tal Agora a parte bruta mesmo O navio vem seccionado Muitas vezes Tem que soldar Tem que unir E quem faz essa união Num negócio gigantesco É um soldador Entendeu? É um soldador É um homem É uma pessoa humana Então tipo assim É uma mão de obra artesanal Então o que acontece? A pessoa tem que ter a capacidade De soldar E lógico Você deve estar perguntando Ah Lucas Mas tem muito soldador No mercado aí Que consegue soldar É Não Falar a verdade pra vocês O que é que acontece? A mão de obra artesanal Ao mesmo tempo Que você une algo artesanal Com uma alta demanda O que é que você cria? Pois é Um processo produtivo Que tem que ser rápido E com qualidade E aí a gente entra num ponto Que dá muito Muito problema Aqui pra gente Que é o que? Soldar Até eu sei dar um ponto De solda Agora meu amigo Soldar com qualidade E ainda Tem que ter velocidade Porque é uma indústria Entendeu? As fábricas de barcos São indústrias Ela tem que ter A qualidade dela E ao mesmo tempo Tem que ter uma velocidade De produção Tem que ter um giro Porque você tem que ganhar De alguma forma Se você não faz barcos Que custam milhões De reais Provavelmente você não ganha No preço Você ganha na quantidade E pra você ganhar na quantidade Tem que ter prazo Entendeu? E isso é o principal problema Esta mão de obra Que tem a qualidade E a velocidade Pra soldar Entendeu? Ah Lucas Tem sim Cara Não adianta A gente é uma indústria A gente faz testes Tipo assim Mensais Quase tem testes De pessoas que vêm E aquela coisa Ou ela solda bem Ou ela solda rápido Entendeu? É tipo assim É muito difícil Unir os dois E eu sei que isso Não é só um problema nosso Entendeu? Então a gente chega Num problema muito grande Que é a mão de obra Muito escassa E agora você pensa assim Lucas Se você está em Manaus Amazonas Na região Pará Tudo por aí Que é o local Que os barcos São feitos assim Ou seja Que era pra ter Mais mão de obra Não tem Então depois de todos Esses problemas Que vocês puderam verificar Aqui em Manaus Que é O coração Que era pra ter Mais mão de obra Já é muito difícil A gente encontrar Imagina em outro lugar Meu amigo Imagina em outro lugar Imagina ainda Pra por exemplo Um processo artesanal Você conseguir ter O controle de qualidade Sim Eu que trabalho Há um bom tempo Com meu pai Demorei E ainda de vez em quando Levo os esporros dele Por quê? É um controle de qualidade Muito visual Muito árduo Que só uma pessoa Que entende O processo produtivo Consegue fazer um controle De qualidade realmente Entendeu? Então você imagina Abrir uma fábrica Em outro canto Que não vai ter Uma mão de obra Tão fácil Pode ser que consiga Pode ser que consiga Não estou dizendo que consegue Mas é mais difícil ainda Pra fazer esse controle De qualidade Que é mais difícil ainda E fora o outro ponto Que no momento É o mais difícil Que é o dinheiro ainda Pra poder abrir isso Entendeu? Então não é só Ter essa demanda Que graças a Deus Por exemplo A gente teria Essa demanda Teria esse destaque Se a gente levasse O nosso barco Para os outros locais Isso seria o ponto De abrir a fábrica Em outro local Que no momento Ainda a gente considera Inviável Por essas questões Beleza? Mas Eu vou dar uma pequena Palinha aqui De felicidade pra vocês Que lógico Nós nunca descartamos A possibilidade de revenda Sim Só que o que acontece Pro ponto de revenda Gente Como eu falei Hoje a gente ainda Esbarra no frete O que torna um frete Mais aceitável É compras em quantidade Ou seja Você consegue Subtrair Você consegue Diluir o valor de frete Se você comprar Em mais quantidades Por exemplo Se você pedir Essa garrafa de café Aqui Só uma dessa Você vai pagar Sei lá 50 reais de frete Se você pedir duas Você vai pagar 65, 70 Por unidade Ficou mais barato E a mesma coisa O barco Entendeu? Então a gente ainda Encontra Porque logicamente Você pediu um barco Mesmo que seja pra revenda Vai continuar sendo caro Entendeu? Então tem que ter Essa demanda Tem que ter Essa demanda Pra pedidos quantitativos E logicamente A gente também Tem que ter Essa capacidade produtiva Que a gente está Trabalhando com o tempo Vamos aumentar Já estamos no máximo Mas vamos tentar Aumentar mais ainda A capacidade produtiva Pra sim Conseguir enviar Embarcações Com preços melhores Melhores de frete E ter Por exemplo Revenda disponível As nossas lanches A pronta Entrega Em outros locais Do Brasil Que sabemos sim Que são barcos Que como eu posso dizer Não é puxando sardinha Pro nosso lado Mas são barcos Muitas vezes Ótimos Melhores Para outros locais Por conta Da nossa região Que a gente tem aqui Por conta Dos padrões Que a gente necessita Que muitas vezes Como eu posso dizer No momento De intempérie No momento Que você pode Estar enfrentando Um pico Uma coisa muito elevada Uma coisa muito Atemporal Aí na sua região Esse barco resiste Enquanto outros barcos Podem deixar a desejar Não estou dizendo Que os outros barcos São piores Os outros barcos Têm sim a sua qualidade Mas esse vídeo É logicamente Para falar diretamente Dos nossos E eu estou trazendo aqui Realmente a realidade Para vocês A dificuldade Que a gente tem O que a gente enfrenta Tá bom Essa é uma realidade De todo estaleiro Entendeu Todo estaleiro Cara Pode Como eu falei Pesquisa de novo O vídeo de fabricação De navio De barcos grandes Tudo demora Tudo tem que ter Uma mão de obra artesanal E tem que ter Um processo Um controle de qualidade Gigantesco Entendeu Então por exemplo Um navio Barco Por isso que rola Muito dinheiro De engenheiro Muito dinheiro De projeto Muitas análises Antes de começar Um trabalho Porque justamente Eles querem diminuir O máximo As dificuldades Que eles vão enfrentar Porque é um processo Artesanal Todo processo artesanal Tem que ter Uma mão de obra Mais qualificada Um controle de qualidade Maior E sim Também Tem produtos Diferenciados E personalizados Por exemplo Que só a Titan tem Entendeu Então se você gostou Desse vídeo Estou trazendo a realidade Para vocês Sim Tem uma luz No fim do túnel Mas calma aí Calma aí Logo logo Essa luz vai Aumentar E vai clarear mais Beleza Então se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Um abração Vá com a mais forte E vá de Titan E aí E aí E aí E aí E aí E aí